Opa! E aí rapaziada, tranquilos? Trazer um pra vocês um memezinho que tá bem na moda que é o Dr. Livesey e eu assumo pra vocês que eu não ouvi nada desse meme eu ouvi dizer que ele é o primeiro Giga então tô bem curioso pra entender e eu separei uma série de vídeos pra gente tentar saber mais ou menos o que que é primeiro vídeo é do Luan que é meu xará ele faz dublagem, eu adoro o canal dele e bora ver a versão dele dublada mano, do meme dublado, bora ver o que que tem de interessante, mas antes não esquece se você curte meu Jax Jogo de terror, Fire Night Funk Sonic X8, São Zoeira, inscreva-se no seu lugar, é aqui sem mais enrolação, bora lá mano cara, a gente já vê que é um filme muito antigo Bem, basicamente, o que que vai ser esse vídeo? Recentemente surgiu um meme com uma cena de um filme russo chamado Doutor Liversei e... A Ilha do Tesouro sim, é o meme, é o meme, ó basicamente, eu vou dublar os trechos importantes que compõem o meme desse filme vamos nessa Doutor, doutor, rápido A voz dele é muito boa mano Olá, eu sou... Doutor Liversei Qual é o problema? Doutor Liversei Cara, que bizarro né Olha a cara dele Olha a cara dele Vamos resgatar esse traste humano A carcaça dele mano Viveu várias aventuras Aleatoriamente Vamos ver Olha, tá bom pra cachorro Onde é que tem cachorro? Não tem cachorro não, é só o modo de dizer Agora escute bem A dublagem dele é muito boa mano Se ele não parar de beber, ele vai morrer Ele deve entender que a palavra rum e morte estão no mesmo patamar Eu fui muito claro Fui claro Então é isso, até outra hora E bom trabalho garoto Jim Jimmy Hawkins Um garoto muito, mas muito educado Modesto Gentil E honesto Ele vive sua mãe E faz bastante exercício E tem um temperamento... Suave E depois vamos nadar na grana Bicho feio Este é Squared Trelloey Bobão, folgado e garacenço Um baita de um covarde e guloso Não tem caráter algum E não é casado É igual o Terceira de História sem caráter Carcaça do homem O cara fala rindo Que nervoso Quem seria a pessoa capaz de achar esse tesouro? Você 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 Claro, Livesey Pra ter esse tesouro em minhas mãos Eu te sigo até os mares perigosos Maravilha Humi fala rindo que nervoso Vamos para a brista, meus amigos Olha o peitoral do homem! O Giga! Ah, o peitoral, o peitoral, o peitoral! Camiça do homem em troca de cor! Ficou, ficou bravo, ficou bravo. Come. Que isso, meu Deus? Queridos telespectadores, não se preocupem. Aquele pirata malvado não vai machucar o Jim, pois o Jim, ele treina todas as manhãs, fazendo bastante exercício. Vai Jim, vai Jim. Caralho, Jim. Toma, 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 toma. Bicho com murcho. Um socão, um socão, um socão. A física do homem. Opa, você aí. Luan. Que cê tem? Vou nem falar. Bom, agora bora ver mais uma vez o canal do Nukers, mano. Eu já vi na explicação do meu Deus, meu senhor me ajuda, por favor. Acho que foi lá que eu vi. E agora ele vai explicar o que é esse Dr. Livers aí, mano. Então é bom pra gente entender. Porque eu não faço a minha ideia de onde ele surgiu. Eu vi que foi um filme russo, já que o Luan explicou. Ah, bora ver, mano. Bora ver. De onde surgiu essa loucura? Só faltou o pão, 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 pão. Caralho, vamos lutando. Cara, existem páginas, né? Essa página é a principal responsável pelo sucesso do desenho nos memes. Nos memes, um personagem se destacou, o Dr. Livesey. Que no desenho é um médico otimista, entusiasmado e risonho. E por isso, muitos dos memes... O inglês é muito bom, mano. Além disso, foi criado um modelo de meme com ele. Baseado no Senhor Incrível, com o lado claro e o outro escuro. Agora, em 2022, os memes do Dr. Livesey alcançaram disseminação global. Com o formato de meme dele andando do lado de outros dois... Pera, foi no Brasil que esse meme... Se espalhou? Não creio, não creio. Brasileiro é brabo mesmo, né, mano? Os personagens, ao som de uma música inspiradora. A tendência nasceu no início de julho, quando um TikToker... Não, foi TikToker, foi... Foi gringo, foi gringo. A frase... A palavra Run e a palavra Morte devem significar a mesma coisa pra você. E depois cortando pra uma cena dele e mais outros dois personagens andando. Com o criador do meme, adicionando a música Why Not, do artista Ghostface Playa. Em 2014, foi enviado ao YouTube o desenho completo no idioma original que é o russo, mas com legendas em inglês. Com isso, podemos ver o contexto do meme. No minuto 14 e 24, o capitão pede um pouco de uma bebida chamada Run, para o personagem Jim Hawkins. Em seguida, desaba uma madeira em sua cabeça, o fazendo cair da escada. Então, Jim Hawkins chama o Doutor Livesey. Após essa cena, Doutor Livesey leva o capitão para uma cama, para verificar seu estado de saúde. E aí que temos a primeira cena do meme. A palavra dele é muito boa, mano. Acontece no minuto 33 e 05, em um bar, com o Doutor Livesey, Jim Hawkins e um outro personagem andando. Chamando a atenção, o jeito de andar do Doutor Livesey. Após o vídeo original do meme dos personagens marchando viralizar, eles viajaram no tempo. E apareceram em outros cenários conhecidos. Além disso, os artistas e animadores começaram a desenhar suas próprias versões. Ah, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Que isso, doido. Não sei quem é. Olha, olha, olha. Com eles andando de forma épica, ao ritmo da música. Fortnite. Brincadeiro, eu sei que não é Fortnite, Team Fortress. O sorridente Doutor Livesey cativou os fãs de memes, sendo referenciado como o Giga Shed. Muito por sua postura confiante e otimista com a vida. Sendo um desejeiro que, em vez de incentivar a beber um, Diz a seu amigo que, se continuar bebendo, vai morrer. Além de tudo, o personagem foi capaz de despertar grande interesse pela animação soviética de 34 anos atrás, Entre os internautas de todo o mundo. E para quem quiser apreciar o desenho dublado em português, O canal Luan 2003 fez um excelente trabalho dublando os trechos do meme. Ficou muito bom, ficou muito bom, mano. Acabei de ver, ficou muito bom. E como seu jeito de andar combinou com a música moderna, Com o personagem do desenho animado soviético, Se tornando para os jovens um exemplo de personalidade. Mais que isso, um Giga Shed. Cara, bizarro como o meme nasce, né, mano? Bizarro. Rapaziada, curti ter conhecido o Dr. Livesey. Lembrando que tem um vídeo desse canal falando sobre o Giga Shed de verdade, mano. Se vocês quiserem, comentem aí que eu assisto. E, mano, é muito curioso como o meme nasce, cara. Era um desenho russo muito antigo e do nada estourou. A dublagem do cara é incrível. A dublagem do Luan ficou incrível. Eu curti muito. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui. Uh!